Salve, salve galera, aqui é o Ross, bem-vindos a mais um episódio de Green Fandango na terça Random Series, bora jogar? Então bora lá galera, vamos dar uma investigada aqui, vocês lembram que no último episódio tinha castores pegando fogo do outro lado, só que eu não tinha nem chegado a explorar, sim man, isso eu vi man, é mesmo, que Master of the Ops, vamos ter que entrar lá para investigar de novo, vamos ver o que que é, tem alguma coisa aqui ó, deixa eu tentar pegar esse, esse osso antes de que esse castor mardito venha para cá, pegue, 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 pegue o osso, caraca velho, dá para jogar isso aqui, vamos entrar aqui ver o que que tem, hum, tá, dá para jogar, vamos ver o que vai acontecer, olha o tanto de caveira que que tem aqui velho, hum, deixa eu ver se eu entendi, eu jogo aqui e ele pula, vamos ver o que que é isso, nossa, é rio de piche velho, vocês sabem o que é piche, é aquele negócio que é feito asfalto, você pode ver que estranho ó, aqui, não tem textura animada nem aqui, só aqui ó, tem um quadrado bem claro aqui ó, truque de, de ilusão de ótica, deixa eu ver, eu tenho um outro, vamos ver o que a gente tem aqui, ah cara, será que dá para usar isso aqui nesse castor? como a gente vai chegar perto deles, caraca velho? eu acho que não dá para chegar, calma aí, deixa eu ver se eu tenho um osso, vamos ver se eu tenho um osso, tem, tem um osso, tá, vamos pegar o extintor, aí, vamos ver agora, vamos ver agora, ele vai pular, ele vai pular, vai pular, vai, 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 vai Então, calma aí, eu acho que eu já sei Vamos pegar outro osso ali Nesse bicho sair daqui Vem, Manny, vem, Manny Não, pega aqui Calma aí, calma aí Usa nele Vamos ver Aqui, Manny Aí Mas eles acendem Ponto, eles saem correndo Vamos, vamos Vamos embora Ah não, tem que matar eles, cara Não dá pra ir Ai Nossa, fui teleportado pra fora Tá, guarda Tá, calma aí que eu não tô Eu tô pegando as manhas, deixa eu ver Vamos selecionar Ainda bem que esse negócio não gasta E Tá, agora vamos pegar aqui Não, 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 não Para Guarda isso aí, vamos pegar os ossos Não tá dando certo não, cara Deixa eu ver Vamos pegar os ossos aqui Pegar um Guarda Acho que tem que atrair eles pra lá Pra hora que eles caem no piche Tenta pegar eles no alto Vamos ver o que a gente consegue Pegar três ossos São três ali, né Tem um quarto lá Vamos pegar quatro, então Tá, vamos pra lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Vem aqui Vem aqui, vem aqui, menino Tá, vem Já vi essa coisa Tá, vamos agora pegar o osso Jogar Rapidamente Vamos usar, vamos usar Vamos deixar assim já Que aí ele já vai Conseguiu Pega ele no pulo Acho que deu certo Galera Aparentemente Deu certo Vamos pegar o osso de novo Certo Vamos jogar Vai rapidamente Rapidamente Rápido Boa Aqui Vai, vai, vai Deixa eu pular Deixa eu rolar Pula, fi Pula, sua misera Matamos esse Castor do capeta Aí sim, hein Ai, caraca Tem que matar os quatro Eu não sei o que a gente vai conseguir com isso Mas enfim Vamos matar Matar não, né A gente tá só tirando Acho que tá Acho que tá matando Porque eles não estão aparecendo de novo Vamos jogar Rapidinho Clica aqui Pega o extintor Vai, vai, vai Clica, pausar Boa Reencastou do capeta Nossa, tem uns criaturas muito doidos aqui Pegou, pegou Mais um Tem mais um? Tem mais um? Tem não? Tem não? Acho que já era Já era, cara Já era Vamos ver o que a gente tem aqui Não tem nada, velho Não é? Esta estrada deve levar para fora da floresta Mas acho que não chego muito longe a pé Além disso, não posso partir sem Glotis Hum, então tem que voltar lá Vamos falar com Glotis Vamos falar com Glotis Beleza Beleza Vamos falar com Glotis Ops Não Acho que o próximo passo é colocar asas Tá, mas eu quero falar com Glotis, cara Acho que o próximo passo é colocar asas Ué Como é que a gente vai fazer? Tá Tá, não entendi direito Vamos sair Eu sei, a gente vai dar uma olhada aqui Nessa placa aqui Porque me intrigou essa placa Vamos, Manny Vamos, Manny Vamos ver se dá para pegar ela Arruba Arruba a cava Eita, dá para pegar Ué Guardar Não dá para guardar? Dá para pegar no carro? Que estranho Vamos, Manny Vamos, Manny Não quero mesmo fazer isso Agora não Tá O que eu faço com essa placa? Agora não Bom, galera Já estou travado há algum tempo Certo? Não sei o que tem que fazer com essa placa Vamos ver o que Calma aí Deixa eu deixar essa placa aqui Certo Tá apontado para lá Vamos lá Vamos ver o que tem Tem um monte de caverna aqui, cara Nossa, mas olha o tamanho do Manny Não Bom, essa placa aqui, galera Ela vai mostrar o caminho para a gente Não é lá onde a gente estava Lá com as caveiras Não é lá Eu estou travado aqui Um tempão já E só tem essa placa aqui Parece que ela mostra o caminho para a gente Vamos pegar ela aqui de novo Vamos levar ela ali Pega, Manny Esse cara é muito doido Ele está viajando ali no carrinho, cara Vamos pregar ela bem aqui Vamos ver o que dá Bem aqui, Manny Hum, estamos estando para cá Para baixo Será que Que é a entrada? Vamos lá voltar lá e pegar o Glot Não tem o que fazer Tem que ir para um desses dois caminhos Para cá não tem nada Só tem para cá Só que tem alguma coisa a ver com essa placa Vamos pegar aqui Vamos entrar aqui rapidinho Vai Entra no carro logo Manny Deixa meu guincho no outro Que guincho Boa Vamos ver se aquela Aquela caverna lá Aqui, aqui cabe Aí Vamos para cá É para cá que ela está apontando Vamos, vamos, vamos Ixi Ixi, cara É um labirinto Onde vai sair Ah, cara É um labirinto Nossa senhora Lembrando, galera Que eu já estou travado aqui há algum tempo Entendeu? Eu já tentei várias coisas Mas vocês não vão ver essas tentativas Porque eu corto Porque senão o vídeo vai ficar Em três horas Entendeu? Vamos ver aqui Se a gente consegue entrar aqui Onde vai sair? Tá Cara A gente precisa achar a saída dessa caverna, cara Eita Lele Cara A gente precisa saber Vamos sair A gente precisa saber Qual é o caminho para a rubacava É para lá que a gente precisa ir E essa barbara Em bendita placa Tem que mostrar o caminho Porque ela está apontando para lugar nenhum Boa, galera Bom, a gente está aqui já faz um tempinho E eu tenho que Colocar essa placa no lugar certo Para mostrar o caminho para a rubacava Não Vamos pegar ela de novo Vamos ver se agora a gente mostra Ela aponta sempre para uma Para uma dessas cavernas Mas elas não tem nada a ver Essas cavernas Não dão em lugar nenhum A gente tem que ver um lugar Onde ela vai acionar Uma espécie de Passagem secreta Vamos ver aqui A mãe vai pegar E ficar trazendo ela Para onde ela está apontando Ela está apontando para cá Então vamos trazer ela para cá Certo Aqui Tem uma mancha mais escura Ali Vamos ver se aqui A gente consegue Oh, aí sim Aí sim Agora sim Ela vai apontar o lugar certo Cara Aê Que louco Tem que ir com o Manny Ou posso ir a pé Tem que ir com o Manny não Com o Glot Olha aqui a chave Venha, venha, venha Para a gente poder abrir aquele portão É lá mesmo na caverna Nossa Tem algum bicho aqui É lá mesmo naquela caverna de ossos Galera Vamos pegar Pega Pega meu filho Vamos conhecer Nossa Nossa Legal Balança Olha o barulho de chave na mesa Vocês viram que nada a ver Lógico que não Vamos guardar Vamos guardá-la E vamos voltar para lá Para a gente finalmente sair dessa Floresta Floresta petrificada Meu Deus Tem uns barulhos muito sinistros aqui Não, para cá Manny Bora Bora Perfeitamente Boa Agora a gente Agora a gente pode seguir com o Glot Vamos lá Glot Esse cara é muito doido O cara é muito pirado Vamos menos Sobe aí rapidinho Agora a gente vai abrir o portão Para o Glot Agora ele vai conseguir passar lá Vamos Vamos Agora sim Aê Ai caraca Eu curtei Não posso passar por ele Precisamos achar a chave Não Já achei Já Já achei Tá aqui Aqui cara Vamos pegar a chave aqui Peguei muito osso Nem precisava Boa Vamos usar e abrir o portão Para o Glot passar Boa Estão mortos Nossa que viagem Deu um bug na fala Vocês viram Que droga Ele falou Como se tivesse a pé Nossa Finalmente a gente saiu Dessa Mardita Dessa floresta Olá Enfermeira Ela tá aqui Será Está dormindo Quero correr Quando vir A potência Do meu carro Vamos ser o assunto Da cidade Tem razão Vamos precisar De um bom lugar Para esconder Essa máquina Por falar É A gente tá tentando Achar a Matt Que ela tava Caminho do 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 submundo Vamos ver Vamos ver Se a gente Achar Aqui Nossa Tá com low Raider O carro Agora O cara Tá passando Um barulho Do caramba Ele falou Que tá todo mundo Dormindo Apesar de não Parecer Tá de noite Galera Certo Mas o episódio De hoje Vai ficando Por aqui Esse episódio Foi bem Difícil Eu fiquei Horas Tentando descobrir O que era Aquilo ali Para vocês Não vai parecer Para vocês Vocês vão ver Tudo Mastigado Mas eu fiquei Muito tempo Para descobrir O que tinha que Fazer ali Galera Certo Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Bora dar like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal O próximo episódio Continua a partir daqui Certo Um grande abraço A todos Até a próxima E valeu